O que é o Brasil? Do meio para frente Autoriza Anderson Daronco Bola rolando, está valendo E tome levantamento na segunda trave Bola em profundidade Tem a bola bem baixinha Domina bem, trabalha mais atrás Bola em profundidade Tem a bola bem baixinha A bola bem baixinha As notificações A bola bem baixinha A bola bem baixinha A bola bem baixinha No máximo Bola em profundidade Jantando, boa bola, boa bola Futebol na Globo, aqui é emoção Brahma, onde tem Brahma, tem jogo Bate pro gol Jantando, boa bola, boa bola Com 15 minutos Tem a bola bem baixinha Gomes sai jogando, tentou passar Cruzamento estranho Toca mais a frente E a bola bem baixinha Tem a bola bem baixinha Pela esquerda pode clarear pro chute Olha o cruzamento Bola em profundidade Bateu pro gol Teve uma chance de ouro Vamos nos aproximando dos 30 minutos de bola rolando Quarta-feira de futebol na tela da Globo pra você E tome levantamento Tem a bola bem baixinha E a bola bem baixinha Bola em profundidade Bola em profundidade Olha o cruzamento Olha o cruzamento Tem a bola bem baixinha Tem a bola bem baixinha Trabalha mais atrás Tem a bola bem baixinha Boa bola, boa bola Momento em que apita O André Luiz de Frentas Castro Fim de papo no primeiro tempo Perdendo o jogo em casa Bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo Está começando o segundo tempo Nos primeiros 10, 13 minutos Estava tentando sair, estava desesperado Agora não, o ritmo baixou um pouquinho Está conseguindo se enquadrar igual o que o Caio falou Bola em profundidade Bola em profundidade Tem a bola, vem baixinho Pé direito, faz o levantamento Tem a bola, vem baixinho Tem a bola, vem baixinho E tome levantamento Na segunda trave Vou bater pro gol Boa bola, boa bola 14 do segundo tempo Ele arrumou o escanteio E toma o levantamento E toma o levantamento pra área E a bola vem baixinha Bola em profundidade E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha 14 do segundo tempo Bola em profundidade E a bola vem baixinha Domina bem, trabalha mais atrás E a bola vem baixinha Pediu na frente, recebeu E é outro escanteio É um tal de puxa pra lá, puxa pra cá E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha Pode até bater pro gol Olha o cruzamento E a bola vem baixinha E a bola vem baixinha E vem vencendo no campeonato Boa bola, boa bola Cruzamento estranho Cruzamento estranho Tomina bem, trabalha mais atrás A pita, fim de papo, um jogo eletrizante 0 a 0 0 a 0